Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aponta que o Brasil é o segundo país que mais realiza intervenções cirúrgicas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Nós falamos muito sobre as cirurgias estéticas, mas desta vez queremos falar sobre o lado psicológico, até fisiológico, por assim dizer. Esse será o tema do CBN Saúde desta semana, que conversa com André Maranhão, cirurgião plástico e diretor do Departamento de Logística da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, como são abordadas as questões psicológicas e emocionais dos pacientes antes e depois de uma cirurgia plástica? O conceito de saúde definido pela Organização Mundial de Saúde fala que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doença. A gente sabe que a cirurgia plástica tem muito a contribuir nesse aspecto no momento que ela devolve a autoestima, devolve função e devolve a aceitação do paciente em relação às condições físicas que ele possa ter. É sabido que o paciente, quando vai para a cirurgia plástica, tem que estar bem do ponto de vista emocional, tem que estar consciente dos seus desejos e a gente vai sempre alinhar esse tipo de desejo às técnicas de cirurgia plástica que possam contribuir a uma melhoria desse estado físico para que ele possa atingir o seu melhor potencial. Quais são as funções do corpo que a cirurgia plástica pode recuperar, doutor? O próprio desenvolvimento da cirurgia plástica veio através da necessidade de técnicas que recuperassem funções corporais, revestibilidades. No que a gente pode citar rapidamente do ponto de vista de revestimento, a necessidade de recuperar pacientes com grandes queimaduras, com perdas de revestimento cutâneo, pacientes que sofreram amputação nasal, desde a antiguidade é citado em papiros, que precisavam ser recuperados do ponto de vista estrutural dessa área, ou mesmo pacientes vítimas daquela situação congênita da fissura lábio-palatina, que era bastante estigmatizante. E com as guerras e os traumas faciais que geraram muito impacto na sociedade na época, vários cirurgiões se dedicaram à recuperação desses pacientes, pelo menos do ponto de vista social, para que eles pudessem ter algum mínimo de convívio. Então, a cirurgia plástica veio de um anseio de recuperação do convívio social, do bem-estar do paciente e, principalmente, da função de uma área que possa estar atrofiada ou mesmo impedida de mobilização, como a queimadura de mão, que impede que a paciente tenha funções de alimentação e de higienização de forma adequada, para a melhoria da qualidade de vida como um todo. Então, o grande papel social da cirurgia plástica é a recuperação funcional desse paciente, do ponto de vista geral. Amanhã, nós vamos falar sobre os procedimentos que envolvem uma cirurgia plástica e quais são os principais fatores que o cirurgião leva em conta para considerar o paciente como potencial candidato para a cirurgia estética.